Opa, vamos falar dos nossos lançamentos aqui, ó, é carga de RF profissional, tá, vai até 3 GHz aqui, ó, produto robusto, de alta qualidade, chega a pesar 2 kg aqui de material aqui, tá, e a vantagem dessa daqui, ó, que é o conector N de entrada, né, vai até 3 GHz, temos várias versões de potência, né, ó, 100, 250, 150 watts, serve para todas as tecnologias, e tem uma saída atenuada aqui, ó, o que você injeta aqui na entrada vai ser um nível maior que 30 dB aqui na saída, tá, é isso aí, ó, produto de alta qualidade, feito para durar aí, e qual que é a jogada aqui, vamos fazer uma versão nova, né, esse mesmo dissipador, um pouquinho maior aqui, para suportar potências maiores de 300, 350 watts, 400, 450 e 500 watts, para uso contínuo também, tá, essa outra versão de dissipador aqui, ó, essa aqui vai até de 100 a 150, tem a versão de 250 watts, que é um pouquinho maior aqui, que é conversor Z1T1, né, Balloon, de alta qualidade aqui, divisores, né, de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4 e 1 para 5, tá, bom, ó, tudo de alta qualidade também, e temos a versão aqui, ó, sem atenuador, e temos a versão aqui, ó, compacta aqui, de carga de RF também, essa versão que vai de 50 watts a 150 watts, ou 250 watts, tá bom, ó, sobre encomenda aqui também, produto de alta qualidade aqui, e temos o irmãozinho dela, isso aqui deu para a bancada aí, para pôr na maleta aí, ó, realmente de teste para viagem, que é bem compacta e leve, chega a pesar aqui, essa daqui, 800 gramas, tá bom, e tem essa outra versão aqui, ó, mesma coisa com o atenuador aqui, ó, ideal para você ligar o seu osciloscópio aqui, tem modulação AM, banda lateral, né, para cima e para baixo aí, e é isso aí, ó, vou ligar no monitor de serviço, pôr anteninha, produtos de alta qualidade, feito para durar aí, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, ó, dependendo do anúncio aí, nós vamos colocar o link aqui para a compra aqui embaixo, tá, muito obrigado por perder um pouquinho, você teve nossos vídeos, nossos produtos aí, ó, produtos de alta qualidade, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, aproveitando aí, deixa o seu joinha aqui, inscreva-se no nosso canal aqui, será um prazer poder ajudar aí, tá bom, um abraço aí, muito obrigado, tchau, tchau.